Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e gurizada no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale mas primeiro de tudo eu quero mostrar para vocês esses controles aqui manos olhem só que controles lindos demais todos eles claro né, são controles da Stealth o site deles está aqui na descrição do vídeo e se você ainda está afim de comprar um novo controle personalizado de Playstation 4 ou de Xbox com certeza o controle da Stealth é uma ótima opção para você utilizando o cupom vagabes você ganha ainda aquele desconto maroto na compra do seu produto então dá uma conferida lá no site deles além de ter modelos muito bonitos com certeza eles vão te ajudar a dar aquela aprimorada na gameplay então não perca o seu tempo, dá uma olhada no site deles tenho certeza que você não vai se arrepender, ok? e olhem só, o primeiro assunto que eu quero comentar com vocês é sobre a loja de itens foi lançado então o pacotão vestiário da Loeia acho que é assim que se fala que é uma streamer né, que como dá para ver então foi homenageada pela Epic Games e alguns itens que ela gosta bastante acabaram sendo lançados nesse pacote né para você poder comprar aí com desconto em V-Bucks a skin da Anjo, eu acho muito bonita então né, vale muito mais a pena você comprar o pacotão que custa 2.200 V-Bucks do que comprar apenas a skin, tá ligado? por 1.500 mas enfim né, está aí o pacote né sendo em homenagem a uma outra streamer de Fortnite e aproveitando aqui ainda o assunto da loja vale lembrar vocês que hoje é dia 10 de fevereiro como já comentei no canal né, comemorado o dia do Travis Scott então será que hoje à noite né, finalmente vai voltar na loja a skin do Astrojack e também do Travis Scott? bom, por enquanto não é nada 100% confirmado mas a galera está na expectativa que hoje sim esses itens vão voltar já que na última atualização né, penúltima na verdade atualização massiva essas 12 skins foram atualizadas nos arquivos do jogo indicando que elas vão voltar em breve então o maior palpite da comunidade é que vão voltar hoje à noite mas como eu disse pra vocês né, por enquanto não é nada confirmado se o Travis Scott não voltar hoje à noite eu não vou mais tocar no assunto aqui né a respeito da skin porque aí eu não vou ter mais como saber quando que a skin vai voltar acho que hoje né, o principal palpite já que hoje como eu disse é comemorado dia Travis Scott então se você está esperando a volta dessa skin ou do Astrojack no jogo né fique ligado na loja de hoje à noite e vale lembrar vocês também que hoje né vai estar acontecendo o campeonato do Flash já começou né, às 6 horas aí no horário de Brasília e se você ficar até a colocação né 500 aqui na região do Brasil você consegue né completamente de graça na conta a mochila e a skin do Flash né tanto você claro como também a sua dupla tá e se você não participar do torneio de hoje né que está acontecendo agora ou se você não ficar nas melhores posições a skin do Flash vai ser lançada na loja no sábado no dia 13 beleza por enquanto o preço da skin não é confirmado mas julgando né o preço das últimas skins lançadas eu acredito que o Flash vai custar né cerca aí de 1500 Z-Bucks então já vai preparando Z-Bucks na conta também e olhem só manos outro assunto que eu quero comentar com vocês é a respeito dos desafios da semana 11 que vão ser liberados amanhã de manhã indicando que a besta pode voltar no jogo amanhã mesmo tá porque olhem só o desafio lendário que vai ser liberado amanhã vai ser o seguinte para você causar dano com bestas a oponentes aí tem ali né 5 estágios o primeiro estágio 1000 de dano depois 2000 3000 4000 e o último estágio né 5000 de dano utilizando as bestas só que todo mundo sabe né que a besta foi colocada no cofre há muito tempo atrás ela só volta no jogo né geralmente aí durante um certo evento no jogo e acho que todo mundo lembra né que tem uma versão da besta que é do dia dos namorados esse item que está aparecendo agora na tela então já que vai ter um desafio lendário que vai ser liberado amanhã em relação com a besta é muito possível que essa versão aqui né da besta vai voltar no jogo amanhã mesmo tá e como dá para ver na tela algumas estatísticas do item é o seguinte ela utiliza né munição de besta ou seja não vai ter munição tá ligado praticamente munição infinita tempo de recarga 2.5 segundos tamanho do pente 5 e dano a jogadores 68 então se você gosta bastante da besta fique ligado ela pode voltar amanhã de manhã e outra parada importante em relação a itens é que ontem a Epic Games removeu então dos modos competitivos o rifle de precisão meteorológico olhem só o que eles colocaram no Twitter previsão do tempo 0% de chances de rifle de precisão meteorológico desabilitamos esse rifle de precisão meteorológico das listas de partidas competitivas agradecemos a comunidade pelo feedback então a galera né tava reclamando um pouco a respeito desse item que não estava né muito justo em partidas competitivas e por conta desse motivo essa arma exótica então né foi removida aí dos campeonatos na moda arena e tudo mais só que claro ela ainda se encontra disponível nos modos casuais solo, dupla, esquadrão e também equipe tumulto ok e hoje rapaziada já apareceu um novo portal no mapa lá no lago da canoa perto de via do varejo indicando uma nova parceria da Epic Games e logo depois a própria Epic Games colocou nas redes sociais do Fortnite um novo áudio né do log da realidade né os áudios gravados pelo Jones afirmando então uma nova parceria dessa vez então com o filme Tron o Legado olhem só esse áudio gravado pelo Jones log da realidade PCM-8-2 pronto, beleza nossa, quanta poeira de acordo com a minha fonte consigo entrar em contato com o próximo alvo usando esse computador ancestral como é que liga esse troço pronto, consegui era pra estar subindo esse cheiro tomar cuidado pra não acabar cansando seus bites velhinho isso aperte qualquer tecla pra continuar qualquer tecla menos essa ou essa ou quer saber eu só vou dar uma batidinha nele ah ele sente medo agora tá dando certo beleza o que apareceu na tela fique à vontade o que isso quer dizer pra quem não sabe esse filme é de ficção científica e quem é fã do filme com certeza gostou dessa novidade então fique ligado quem sabe hoje à noite ainda na loja os personagens ou o personagem principal do filme pode aparecer até o momento nada foi vazado em relação a essa parceria nenhum item foi encontrado nos arquivos do jogo mas fique ligado na loja os itens podem aparecer a qualquer momento e eu também quero parabenizar a Epic Games porque nessa temporada eles estão fazendo muitas parcerias a temporada passada foi totalmente focada a parceria com a Marvel só que nessa temporada praticamente toda semana uma nova skin de uma nova parceria está sendo lançada no jogo então né parabéns a Epic Games de fato nessa temporada 5 eles estão fazendo um ótimo trabalho em relação a essas parcerias todas e manos olhem só outra parada que eu quero mostrar pra vocês é um mini trailer vou dizer assim que ontem a Epic Games colocou no Twitter em comemoração ao dia nacional da pizza pra quem não sabe o dia 9 de fevereiro lá nos Estados Unidos é comemorado o dia nacional da pizza e a Epic Games colocou no Twitter esse mini trailer aí olhem só então tá aí né mais um mini trailer feito pela Epic esse aqui né não tem nada a ver com novos itens ou alguma coisa importante né apenas como eu disse em comemoração ao dia nacional da pizza mesmo assim achei interessante mostrar pra vocês caso vocês não tinham visto nesse vídeo compartilhado por eles mas então é isso galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo deixem embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui e se você gostou do vídeo né claro deixa o likezão aí porque não custa nada e me ajuda muito e mande pros seus amigos pra todo mundo ficar ligado nesses assuntos e novidades a respeito do jogo pra todo mundo ficar ciente que agora em partidas competitivas não tem mais a sniper meteorológica no item foi removido aí por conta do feedback da comunidade e também né pra todo mundo ficar ciente que logo em breve vai ser lançado então na loja personagens ou personagem principal né de Tron Legado afinal né a parceira já foi confirmada pela própria Epic Games então se você conhece algum amigo né que é fã do filme Tron Legado com certeza ele vai ficar muito feliz em saber dessa novidade então é isso mano aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu falou e eu fui